Não, 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 não. Você sentiu ruim em falar sobre o tempo de reino? Não, não senti ruim. Tenho maravilhosos daquele tempo. Pode parecer que eu sou muito triste sobre o Richie. Eu não sou triste sobre o Richie, mas ele me deu uma ótima oportunidade. Sem ele, me levaria um pouco mais tempo para estar aqui hoje. Eu não vou lhe dar todo o crédito, porque eu sou bom no que eu faço. Mas ele me deu uma oportunidade e eu aprendi muito de ele. Eu aprendi muito de ele. Eu aprendi coisas boas e coisas ruins. Então eu aprendi o que não fazer. Eu aprendi que quando você sai do show, você não põe seus fãs. Você não vai entrar no carro e vai para eles. Você não vai gravar autógrafos para eles. Eles esperam. Eles esperam lá todo o tempo. Você não vai ficar com seus fãs. Essa é a coisa que eu aprendi, porque isso é o que o Richie fez todo o tempo. Ele é uma pessoa muito ruim. Ele é uma pessoa ruim. Mas ele é um ótimo músico. Eu aprendi o que funciona e o que não funciona com a música. Então eu posso dizer que foi um momento maravilhoso de minha vida. Eu aprendi muito. Eu vi o mundo pela primeira vez. Todo o mundo em Rainbow. E isso ficou mais difícil. Mais e mais difícil. Porque o Richie é uma pessoa muito difícil. Ele não importa sobre as pessoas. E eu faço. Então isso me fez difícil estar com ele. Eu me senti através das músicas que, pelo menos para mim, foi uma época mágica. Eu era uma composição para o tempo. Eu era um ódio. É uma pessoa muito bom. É uma música que eu quisermos fazer. Então nós conseguimos fazer o que nós queríamos fazer. É isso que nós acreditamos. Que nós pudemos fazer o que eu quisermos fazer. E o Richie e eu quisermos ser uma banda de rock e rô baixa para uma atitude clássica. Então eu perdia toda a minha importância depois disso. E ele era um homem cruel. Ele era um homem cruel. As coisas que ele fez para Tony Carey são incríveis. Você sabe o que ele era? Ele era um jogador. E um jogador grande jogador. Um jogador grande jogador. Mas ele fez tantas coisas horríveis para Tony. Eu acho que ele ia matar. Eu ouvi esse álbum de Ian depois que ele saiu.